Meus irmãos, minhas irmãs, com grande alegria continuamos o nosso acampamento de oração sobre esse tema do olhar que cura. Nós falamos várias vezes dessa realidade do olhar de Deus. Deus tem o seu olhar que nos cura. Deus olha para nós. Nós iniciamos a nossa manhã hoje com a adoração do Santíssimo Sacramento. Quantas vezes nós já olhamos para a hóstia, olhamos para Jesus no Santíssimo. Mas é importante muitas vezes nós nos darmos conta que o que cura é o olhar que Ele tem sobre nós. Então essa é a ênfase de Deus que olha para nós e esse olhar é um olhar amoroso e é um olhar que nos cura, que nos faz bem, que nos redime. Mas nessa palestra eu gostaria de inverter os papéis. E eu gostaria de falar do nosso olhar. Ou seja, existe sim o olhar de Deus sobre nós. Mas, se nós somos curados pelo olhar de Deus, Essa cura produz em nós um olhar curado, um olhar sarado, uma forma de olhar o mundo diferente. E é sobre essa forma diferente de olhar o mundo que eu gostaria de pregar nesta manhã. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 11. São Lucas, esse grande evangelista que foi amigo de São Paulo, Ele, segundo a tradição, era um pintor. Ele era médico, claro, essa tradição falava que São Lucas era médico. Mas, também, ele seria o autor de vários ícones antigos da Virgem Maria. São Lucas, que escreveu o Evangelho da Infância, a partir da ótica da Virgem Maria, Provavelmente, teve esse contato com a Virgem Santíssima. E, então, a tradição identifica, em vários lugares, vários ícones, que teriam sido pintados por São Lucas. São Lucas, então, é esse homem que tem um olhar de artista, um olhar que consegue enxergar, na criação, nas coisas, nas pessoas, a presença de Deus. Isso é só para um pouco contextualizar na tradição. Mas, São Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36. Eu vou ler para vocês, e aí nós vamos comentando. Vou, primeiro, ler o texto todo. É Jesus quem diz, Ninguém traz uma lâmpada para colocá-la num lugar escondido ou debaixo de uma vasilha. Coloca-a no suporte, a fim de que os que entram vejam a claridade. Muito bem, até aí. Isso é uma palavra que está, também, nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus. Nós somos a lâmpada que deve iluminar o mundo. Mas é interessante que São Lucas, aqui, faz uma inversão. E ele diz o seguinte, A lâmpada que ilumina o corpo é o olho. Veja que, biologicamente falando, isso não é muito correto. Nós sabemos que o olho não tem luz própria. O olho não ilumina. O olho é iluminado. O olho, ele foi feito para captar a luz. Porém, por que é que Jesus está aqui dizendo que a lâmpada que ilumina o corpo é o olho? É porque Jesus não está falando de biologia. Ele não está falando, aqui, de como é que funciona o nosso globo ocular. Jesus não é oftalmologista. Jesus está, aqui, simplesmente, revelando um segredo da alma. Existe uma forma de olhar o mundo que nos ilumina. E uma forma de olhar o mundo que nos deixa nas trevas. Isso aqui não interessa se fisicamente você enxerga ou se fisicamente você é deficiente visual. Você é cego. Não é esse o problema. O problema não se trata de uma visão física. o problema é uma visão espiritual. Eu conheço pessoas que são deficientes visuais que têm uma visão espiritual do mundo extraordinária. É disso que Jesus está falando. A lâmpada que ilumina o corpo é o olho. Vamos aprofundar essa ideia. Jesus diz assim. Se teu olho for simples Eu não sei como é que diz a tradução sua aí mas no grego original a palavra que está aqui é simples haplus Daqui a pouco eu comento o que quer dizer um olho simples. Se o teu olho for simples ficará cheio de luz mas se teu olho for ruim ficarás todo em trevas examina pois se a luz em ti não são trevas se então o teu corpo estiver todo cheio de luz sem traço algum de escuridão ficarás totalmente iluminado como acontece quando a lâmpada te ilumina com o seu clarão Então Jesus aqui está falando de uma iluminação interior Então a comparação que Jesus está fazendo aqui não é é que o olho seria a janela da alma o olho seria esta fresta esta fenda esta abertura pela qual a luz entra no nosso interior para iluminar o nosso interior nosso corpo por dentro o que é que é o nosso corpo por dentro aqui claramente está falando da alma não é esses dias estava falando com uma mãe de família e ela falando da dificuldade de educar o seu filho e de explicar as coisas de Deus e o seu filho pequenininho foi e perguntou para ela mãe o que é alma e a criança pequena queria saber o que é alma e a mãe não sabia dizer e tentou explicar de várias formas etc até que de tarde ela se encontrou com a sua outra filha que era já um pouquinho mais crescida tinha seus 10, 11 anos e disse para a filha filha seu irmãozinho hoje perguntou para mim o que é alma a menina abriu um sorriso e disse você não sabe o que é alma alma somos nós por dentro está aí uma definição de uma criança que caberia bem naquilo que nós estamos tentando ilustrar nessa leitura do evangelho alma somos nós por dentro Jesus fala que o corpo que o olho é a lâmpada do corpo e que essa lâmpada não é ilumina e aí o seu corpo todo fica cheio de luz Jesus evidentemente não está querendo aqui falar do corpo em si o que ele está querendo falar aqui é do corpo por dentro ou seja da alma está entendendo ou seja nós por dentro nosso mundo interior o mundo espiritual não o mundo físico não o corpo por dentro no sentido de um médico que abre a sua barriga numa cirurgia e vê você por dentro Jesus não está falando das suas tripas Jesus está falando da sua alma o olho é a luz é a lâmpada do nosso interior nós precisamos ter um olhar diferente sobre o mundo e gente como isso é real como isso é verdadeiro como isto faz a diferença eu me lembro uma vez um casal de pais eles eram jovens eram recém casados e aconteceu que tinham tido seu filho seu filho era recém nascido eles dando banho na criança e cuidando da criança isso aquilo aconteceu que eles não souberam dar o banho direito a criança a água estava muito quente e a criança chorou e não sei o que etc e tal depois o casal veio preocupado para perguntar padre será que o nosso filho ficou traumatizado criança recém nascida será que ele ficou traumatizado olha a preocupação desse casal preocupados se com o banho que deram na criança ela ficou traumatizada e qual é a resposta que a gente pode dar para esse casal a resposta é a seguinte gente nenhum atenção nenhum acontecimento na sua vida traumatiza você ninguém fica traumatizado pelo acontecimento a pessoa fica traumatizada pela reação que ela teve diante do acontecimento ou seja não é o que aconteceu mas é o olhar que você teve sobre a coisa que irá traumatizar você ou não é a reação que você teve que irá traumatizar você ou não eu conheço uns rapazes que são gêmeos eles tem a mesma carga genética e conheço desde pequeno hoje já faz muito tempo que eu não os vejo e acontece o seguinte eles tiveram o mesmo pai a mesma mãe os mesmos acontecimentos familiares um deles é mulherengo ao extremo muito mulherengo o outro é homossexual os mesmos acontecimentos de vida você vai chegar e dizer ah fulano é homossexual por causa do pai que não deu carinho fulano é homossexual por causa da mãe que foi super protetora pois bem eu conheço esses gêmeos não é que vivem essas vidas tão diferentes um é mulherengo um não consegue ver um rabo de saia que vai atrás o outro o outro é homossexual que luta para ser casto mas não consegue a última notícia que eu tive é que ele estava morando com um companheiro lá ele morava com um companheiro enquanto o outro irmão era mulherengo e não parava com uma mulher não casava nunca porque não ficava contente com nenhuma mulher vejam mesmo pai mesma mãe mesma infância praticamente os dois tiveram mesma carga genética quem diz que a pessoa ah o fulano nasce homossexual porque é a carga genética como é possível que duas pessoas com a mesma carga genética eu conheço a prova de que não é genético e o que é então a culpa é dos pais mas eles tiveram o mesmo pai a mesma mãe ah a culpa é do horóscopo mas eles nasceram na mesma hora a culpa é do clima ah mas eles nasceram na mesma cidade a culpa é da alimentação mas eles receberam a mesma alimentação a culpa é dos acontecimentos da vida mas eles tiveram a infância praticamente igual frequentaram as mesmas escolas tiveram os mesmos amigos gente nós somos livres para reagir diante da vida está entendendo nós somos livres para reagir diante da vida eu conheço casos numerosos porque fui reitor do seminário durante 15 anos e durante 15 anos a gente atende muitos rapazes ouve a vida de muitos rapazes que contam a sua vida para ser selecionado se pode ou não pode entrar no seminário se pode ou não pode ser padre etc eu conheço rapazes que quando eram criança tiveram relações sexuais com outro homem e por isso ficaram com tendência homossexual e eu conheço rapazes que quando criança tiveram relação sexual com outro homem e não se tornaram homossexuais e são heterossexuais então o que é que muda o que muda é a nossa reação não é o que você viveu mas é como você reagiu ao que você viveu quem de nós não conhece caso de famílias numerosas com filhos numerosos que a mãe morre a mãe falece cada filho reage de uma forma diferente um se deprime se fecha o outro fica agressivo sai dando coice em todo mundo o outro vai para a oração o outro precisa de terapia entende? cada um reage de uma forma diferente o acontecimento foi o mesmo a mãe que morreu foi a mesma mas cada um reagiu de forma diferente onde é que está a diferença a diferença está no olhar como é que você olha para essa realidade como é que você reage diante da realidade como é que você reage diante do mundo que está ao seu redor gente sofrimento todo mundo tem acontecimentos potencialmente traumáticos tem para todo mundo mas como é que você reage diante da cruz da vida como é que você reage diante do sofrimento e da dor se a gente pudesse fazer uma criar um aparelhinho uma espécie de termômetro um aparelho para medir a maturidade das pessoas um maturômetro para medir a maturidade das pessoas o que é que esse aparelho precisaria medir eu não tenho eu não sou o caminho a verdade e a vida não isso aí é Jesus mas a minha opinião é que a maturidade de uma pessoa se mede de acordo com a capacidade que essa pessoa tem de enfrentar os sofrimentos da vida e transformar esse sofrimento em alguma coisa de positivo é essa transformação essa espécie de alquimia espiritual que precisa ser feita na vida vejam as crianças também sofrem e esperneiam e não sabem o que fazer com o sofrimento os adultos sofrem e aí tem dois tipos de adulto aquele que sofre e o sofrimento é simplesmente destruidor ele sofre e ele transforma aquilo em depressão transforma aquilo em carências em agressividade em desordens sexuais ele sofre e transforma aquilo em coisas que fazem mal a ele ou ele sofre e é capaz de abraçar a cruz e transformar essa cruz em ressurreição meus irmãos cruz tem para todo mundo não existe essa opção da vida sem cruz todo mundo tem cruz então sobraram duas escolhas né é uma escolha com duas opções ou você abraça a sua cruz e caminha para a ressurreição ou você foge da cruz e vai morrer esmagado por ela não tem essa terceira opção que a gente gostaria que seria a vida sem cruz olha o evangelho que eu estou lendo para você o olho é a lâmpada da alma é a lâmpada do corpo de Jesus mas nós estamos interpretando que ilumina o interior é pelo olho que entra a luz dentro do corpo ou seja é a forma de eu olhar que iluminará o meu interior ou não Jesus diz se o teu olho for simples ficará todo cheio de luz o que quer dizer simples haplus haplus em grego bom haplus em grego quer dizer exatamente a mesma coisa que simples em português e o que é que é simples simples é sem dobras entendeu uma coisa complexa é um negócio complicado é uma coisa que foi dobrada enrolada assim está tudo complicado simples é sem dobras sem pregas ou seja a simplicidade do olho este olho aberto sadio simples que tem uma simplicidade no olhar as coisas a vida é simples as coisas de Deus são simples nós é que somos complicados Deus quer que nós tenhamos este olhar simples sobre a vida não tem nada das complicações que nós fazemos então gostaria um pouco de nessa manhã ajudar você a ter este olhar simples sobre a vida a se livrar das complicações e o que é que faz com que um olhar seja complicado ele seja dobrado sobre si mesmo um olhar que não se abre para a luz lá fora mas ele se fecha ele se complica ele se dobra e a pessoa começa a olhar só para dentro de si mesma naquelas trevas naquela escuridão ali ela não vê luz ali ela não vê nada ela está voltada para si mesmo é a atitude do egoísta enquanto aquele que se abre para a luz se abre para o amor de Deus vamos olhar um pouco para essa vida com a simplicidade de Deus e qual é a simplicidade de Deus para essa vida é o seguinte gente Deus nos colocou nesse mundo para nós vivermos uma coisa muito sem complicação estamos nesse mundo para preparar o nosso céu essa vida ela é muito simples nós estamos aqui para preparar o céu e nós nos esquecemos disso a gente se complica nós nos fechamos para essa abertura para a luz de Deus nós nos fechamos e ficamos complicados no escuro feito barata tonta nós ficamos perdidos na nossa vida sem saber por onde sair Deus nos colocou nesse mundo para preparar o nosso céu essa vida ela é muito simples Jesus disse para Marta e o Padre Léo gostava de repetir esse versículo Marta Marta tu te inquietas e te agitas com muitas coisas uma só coisa é necessária uma só coisa é simples Deus esse é o necessário é você preparar sua vida com Deus vejam as pessoas perdem noção das coisas as vezes até padre perde a noção das coisas porque é que eu sou padre é simples eu sou padre para preparar o meu céu e para ajudar vocês a chegarem no céu você quer ir para o céu então fala assim levanta a mão e diz eu quero Senhor Jesus eu quero ir para o céu prepara Senhor um lugar para mim no céu na morada do Pai que é o meu lugar então agora pega esse seu a sua mão e coloca nos seus olhos assim e diz Senhor dai-me um olhar simples para olhar para esta vida e enxergar que eu fui feito para o céu amém vejam é isso é isso vejam que complicações que a gente inventa na vida eu conheço padres frustrados por quê? ah porque eu queria ser nomeado para uma paróquia é importante eu queria ser reconhecido eu queria ter sucesso eu queria ser famoso eu queria me realizar aqui neste mundo como padre aí o padre reclama ai o bispo não me reconhece o bispo não passa a mãozinha na minha cabeça os meus paroquianos não me aplaudem eu sou frustrado e infeliz seu padre tenha um olhar simples sobre esta vida não interessa que paróquia que você tem que cargo que você tem se você ganha pouco dinheiro muito dinheiro se você é aplaudido ou se você é vaiado só interessa uma coisa é muito simples Marta Marta tu te agitas e te inquietas por muitas coisas uma só é necessário é tudo muito simples olhe para esta vida com a simplicidade de quem está preparando o seu céu seu padre acorda para a vida sua alma está em perigo você foi nasceu para o céu prepara o seu céu esquece o resto é simples eu estou falando de padre porque eu sou padre e eu estou falando para vocês das complicações da minha vida de padre a minha vida seria muito complicada se eu estivesse como padre preocupado em sucesso em carreira em aplauso em título se eu estivesse sonhando de ser bispo de ser cardeal de ser importante de ser famoso de me realizar aqui nessa vida mas gente não adianta nada ter uma boa paróquia não adianta nada ter um título não adianta nada ser importante e famoso e depois perder o céu é coisa muito simples a gente tem que olhar para esta simplicidade eu vim aqui preparar o meu céu não espere céu aqui na terra a gente se confunde muito não vai ter a simplicidade é esperar o céu quantos casais se preparam para o casamento e vão e dizem ah porque que você quer se casar ah eu quero me casar para ser feliz então desmarca o casamento para cancela avisa para os convidados não virem não vai dar não vai dar meu irmão se você vai se casar deixa eu te dar uma boa notícia e uma má notícia a boa notícia é o seguinte a felicidade existe a má notícia é a seguinte não vai ser sua mulher quem vai te dar e não vai ser seu marido quem vai te dar mulher nenhuma é capaz de trazer a felicidade homem nenhum é capaz de trazer a felicidade a felicidade ela existe ela está em Deus ele foi preparar um lugar para nós no céu esse é o nosso lugar é simples é olhar simples olhar para a vida de forma simples é no céu que nós seremos felizes a sua esposa é uma companheira que te ajuda a ir para o céu o teu esposo é um companheiro que te ajuda a ir para o céu vamos embora vamos para o céu gente vamos embora entende carrega a cruz uns dos outros vamos nos ajudando e vamos para o céu é simples ah mas eu queria ser feliz aqui meu irmão Jesus nunca prometeu felicidade para ninguém aqui não prometeu aqui o que ele disse foi se você quer me seguir renuncia a você mesmo tome sua cruz dia após dia e me siga isso que ele disse aqui mas lá é que vai ter a felicidade quem promete felicidade aqui é o diabo e o que ele geralmente entrega é o inferno a coisa é muito simples a vida ela é simples uma comparação que eu sempre faço e gosto de repetir porque ela ilumina muito nossa forma de viver essa vida é a comparação do tira gosto e do banquete gente Deus nos deu essa vida essa vida é boa essa vida é bonita essa vida ela tem algo de belo ela tem alegria sim para nos dar mas a felicidade nesta vida é sempre marcada por alguma frustração a alegria é sempre nublada por alguma tristeza o prazer é sempre empanado por alguma dor a realização a realização é sempre encontra o obstáculo das dificuldades nessa vida é assim não tem nada de errado com a tua vida não meu irmão a tua vida é assim ou seja aqui existem coisas boas e bonitas mas é só um tira gosto é só um tira gosto o banquete é no céu vamos ser bem sinceros vamos ser objetivos se a felicidade que Deus tem para nos dar é só esse negócio aqui é uma bela de uma porcaria me desculpe eu não estou falando isso porque eu sou frustrado não aí esse padre é frustrado ele se frustrou na vida ele acha que não tem felicidade nesse mundo porque ele é frustrado eu não sou frustrado meu irmão eu sou muito alegre de viver eu agradeço a Deus eu sinto felicidade em viver e uma das razões pelas quais eu sou profundamente feliz é saber que isso aqui não é tudo porque se fosse tudo eu estava deprimido entende? a vida é bonita mas se ela for tudo ela se transforma numa má notícia você vai na casa de uma pessoa hoje é domingo quem sabe tem até gente em casa agora assistindo pela televisão e na frente aí da sua televisão está lá na mesinha de centro um tiragosto tão perto da hora do almoço está lá o seu tiragosto qual é o seu tiragosto hoje? amendoim um pouquinho de azeitona não é? qual é o seu tiragosto? uns canapés se você for requintado né? canapé coisa boa chique? chique? ótimo ou você gosta de um salame né? um salame bem cortadinho tudo isso é gostoso umas bolachinhas tudo isso é muito bom só que acontece o seguinte se a dona da casa chegar agora pra você e disser ó pessoal vocês vieram aqui pro almoço mas vai ser só esse negócio aí tá? trata de encher a barriga de azeitona de amendoim de salame aquilo que antes era uma boa notícia tornou-se uma péssima notícia tornou-se uma verdadeira desgraça por quê? porque o tiragosto ele é saboroso na boca mas ele é pesado no estômago se você for encher sua barriga de salame você vai ter uma azia meu irmão porque é gostoso mas é pesado essa vida ela é gostosa essa vida é boa mas ela pesa na alma ela pesa por quê? porque ela sempre deixa o gosto do quero mais eu quero mais a vida é bela mas eu quero mais a vida me traz alguma felicidade mas eu quero mais e Deus nos prometeu muito mais com a graça de Deus ele nos prometeu o banquete celeste ele nos prometeu a felicidade do céu então nós precisamos olhar para este mundo com um olhar de Deus qual é o olhar de Deus? qual é o olhar com o qual Jesus olhava para esta vida? nós não precisamos fazer teorias basta abrir o evangelho e ver como é que Jesus olhava para as pessoas como é que Jesus olhava para os acontecimentos como é que Jesus olhava para cada coisa como é que Jesus olhava para os pecadores? Jesus olhava amando o pecador e odiando o pecado Jesus queria dar a ele misericórdia mas pedia dele conversão como é que Jesus olhava para esta vida? como é que Jesus olhava para a sua vida? uma dica ele disse assim o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Jesus veio a esta vida para dar a vida eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância como é que a gente recebe esta vida de Jesus? porque ele dá a sua vida ele entrega a sua vida assim que ele olha para este mundo é simples nós viemos aqui e precisamos neste mundo olhar para a realidade e saber eu preciso dar a vida eu preciso não esperar muito eu preciso amar por que? uma das grandes dificuldades que complicam o nosso olhar no mundo é exatamente o fato da gente não enxergar o amor de Deus eu conheço pessoas que são muito bondosas elas servem os outros amam fazem o bem no entanto chega uma hora em que ela para olha assim ao redor e diz e eu? como é que eu fico? eu amo os outros ninguém faz nada por mim como é que eu fico nessa situação? e eu como é que fico? gente existe algo de complicado nesse olhar e onde é que está a simplicidade do olhar a vida? você saber o seguinte você está amando os outros? muito bem saiba de uma coisa Deus amou você por primeiro São João nos diz isso na sua primeira carta o amor consiste nisso Deus nos amou por primeiro o olhar complicado é da pessoa que não abre o olho para ver o amor de Deus em primeiro lugar mas ela acha que o amor dela está em primeiro lugar a pessoa só olha para dentro de si ela está com os olhos fechados e ela vê o amor dela eu estou amando eu estou amando a minha mulher estou amando o meu marido estou amando os meus filhos estou amando os meus irmãos estou amando os meus paroquianos estou amando o meu bispo estou amando a canção nova estou amando as pessoas e aí chega uma hora eu me canso de amar todo mundo amar todo mundo amar todo mundo me sento e fico muito bem agora me amem me amem de volta eu quero ser amado cansei de amar e não ser amado de volta por quê? porque esse é um olhar complicado esse é um olhar fechado em si mesmo abre o olho meu irmão abra o olho e enxergue o amor de Deus que é número um o seu amor é sempre uma resposta ao amor de Deus você ama sua esposa muito bem Deus te amou primeiro você está respondendo ao amor de Deus amando a sua esposa você ama o seu marido Deus te amou primeiro você está respondendo ao amor de Deus amando seu marido amando seus filhos amando seus paroquianos seu bispo as pessoas seu patrão os seus colegas funcionários e os empregados que trabalham junto com você você tem que saber que você já é amado se você abrir os olhos se seu olhar for simples e enxergar o amor de Deus você verá claramente com que amor você já foi amado você vai enxergar que você já foi amado existe algo de extremamente complicado numa pessoa que tem na conta bancária trilhões de dólares não estou falando nem de bilhões trilhões de dólares imagina um sujeito que tem trilhões de dólares na sua conta bancária e está sentado na calçada com o pires na mão mendigando é complicado isso é cegueira você é amado com amor infinito mas você fica com o pires na mão mendigando afeto Deus amou você com o amor eterno um amor perfeito um amor infinito vai e ama o burro chucro do teu marido por favor vai e ama não é aquela pessoa que é difícil aquela sua mulher que fala o tempo todo e te irrita vai e ama o seu filho vai e ama a pessoa que está na sua frente você já é amado a vida ela é simples nós só precisamos colocar esse olhar simples sobre a vida o olhar de quem sabe que foi amado com amor eterno e Deus nos colocou neste mundo para preparar o nosso céu eu já sou amado eu só tenho que amar de volta dizer o meu sim abrir os meus olhos enxergar esse amor amar de volta e preparar o meu céu felicidade existe nessa vida existe mas a felicidade maior é saber que isso daqui não é tudo a felicidade maior é saber que o amor sem defeito o amor eterno o amor perfeito nós iremos encontrá-lo no céu nós iremos encontrar felicidade plena no céu agora se você fecha os seus olhos se o seu olhar é complicado a sua luz se tornará trevas você viverá uma vida numa espécie de quarto escuro você vai viver a sua vida sem a luz que vem de Deus é necessário olhar para a vida com um outro olhar eu comecei essa palestra dizendo para vocês que os acontecimentos potencialmente traumáticos da nossa vida nos traumatizarão se nós tivermos um olhar complicado um olhar doente um olhar defeituoso sobre os acontecimentos nós podemos como cristãos pedir a Deus a graça de ter esse novo olhar esse olhar curado esse olhar sadio esse olhar simples sobre a realidade para que nós enxerguemos as coisas sem querer que elas nos destruam por dentro sem que elas afetem a nossa verdade a verdade interior que nós recebemos do amor de Deus é claro que isso não diminui em nada a dramaticidade da vida a vida continua dramática é evidente Jesus também sofreu Jesus também chorou diante do túmulo de Lázaro Jesus também no outro das oliveiras disse a minha alma está triste até a morte Jesus Jesus também viveu a cruz gente eu não estou aqui propondo para vocês a mágica da poliana o que é poliana né talvez você não saiba poliana é um personagem fictício da literatura uma menina que ela descobriu que ela sofreria menos se ela visse o lado positivo de tudo e então o que é que faz a poliana diante dos acontecimentos mais dramáticos mais terríveis ela consegue ser feliz porque ela vê o mundo cor de rosa ela só vê o lado positivo da coisa esquece o lado negativo então ela vê o mundo muito cor de rosa muito lindo que gracinha né mas não é isso que eu estou dizendo a vida continua com a sua dramaticidade o pecado continua sendo terrível a morte continua sendo uma derrota a doença continua sendo miséria satanás e seus demônios continuarão nos tentando para fazer as nossas almas se perderem e esta vida será sempre uma luta é uma luta a vida do homem sobre a terra mas faz parte do nosso arsenal de guerra um olhar um olhar simples vejam um soldado o soldado que vai a guerra imagine-se durante a batalha no momento em que a batalha está sendo travada se esse olhar começar se esse soldado começasse a ter um olhar complicado o soldado no meio da batalha começa a lembrar a mulher dele que está em casa e que está grávida ou então a mãe que está doente ou então o fato de que ele pode morrer e que ele não vai voltar para casa como que vão ficar os meus entes queridos que tristeza vai acontecer na minha vida quando a minha mãe receber a notícia da minha morte nessa batalha e aí o que vai acontecer com esse soldado por causa dessa complicação toda ele vai levar um tiro porque ele não está concentrado no que ele está fazendo porque ele está complicando as coisas a ação de um soldado é simples na batalha eu tenho que manter o foco e nós soldados de Cristo temos a tendência de perder o foco de complicar as coisas nós temos um foco o nosso foco é o céu aí você vai chegar e dizer assim ah mas padre cuidado cuidado padre Paulo Ricardo porque esse negócio de ficar falando do céu pode criar um inferno aqui na terra padre Paulo como assim meu filho é sabe por que olha o pessoal do Osama Bin Laden eles queriam ir para o céu pegar o avião se jogaram contra as torres gêmeas e causaram destruição o senhor fica vendendo o céu para todo mundo o senhor fica falando de céu as pessoas vão se descomprometer com essa terra e só vão causar morte e destruição errado errado porque o meu Deus o nosso Deus o Deus de Jesus Cristo não é o Deus que recompensa o suicídio não é o Deus que quer a morte nada disso eu estou aqui para preparar o meu céu que é o encontro com o Deus de amor e só tem uma forma de preparar o meu céu é amar Jesus não disse assim vai e crucifica os outros Deus não disse isso Jesus não disse entra no avião e destrói crucifica os outros faça uma jihad uma guerra santa vai lá e acaba com a raça daquele pessoal Jesus não disse isso o que Jesus disse toma a tua cruz e me segue porque se você tomar a sua cruz você vai conseguir trazer um pouco de felicidade para os outros também aqui nessa terra com todos os limites da felicidade desse mundo e então preparar o seu lugar no céu e o lugar deles também manter o foco no Deus de amor no amor eterno de Deus por mim e por isso eu vou e amo de volta gente dizer que crer no céu atrapalha o amor é não entender nada de amor sabe por quê porque se o céu não existe o que as pessoas vão fazer exatamente o contrário se o céu não existe meu irmão vamos aproveitar a vida de São Paulo se Jesus não ressuscitou dos mortos comamos e bebamos porque amanhã morreremos diz São Paulo ou seja se não existe felicidade no céu pera lá que eu tenho que aproveitar a vida pera lá que eu tenho que correr atrás do atraso mas se existe céu eu estou disposto a dar minha vida se existe céu eu estou disposto a morrer como Jesus esteve disposto a morrer se existe céu eu abraço a cruz meus irmãos muito cuidado de nós nos tornarmos de alguma forma inimigos da cruz de Cristo ficar com pavor da cruz de Cristo não nós queremos a ressurreição nós queremos a Páscoa definitiva no céu nós queremos a alegria e a felicidade junto de Deus sim mas não existe ressurreição se eu não abraço a cruz o caminho é esse Jesus nos diz nessa passagem do Evangelho de São Lucas examina pois se a luz em ti não são trevas ou seja examina a tua forma de olhar a vida faça um exame de consciência no dia de hoje para ver se você não está olhando para a vida de forma complicada se você não está procurando tantas pequenas felicidadezinhas onde elas não se encontram se você não está olhando para o tiragosto com um olhar de banquete se você não está esperando dessa vida aquilo que ela não é capaz de dar examina o teu olhar para ver se eles não virou trevas ou se na verdade você está na luz na luz de quem mantém o foco no amor eterno de Deus para nós no céu se você mantém a simplicidade do olhar se você não divide o seu olhar em tantas pequenas preocupações mas mantém o foco no amor de Deus a sua vida fica bem diferente esse é um olhar curado esse é um olhar de quem entendeu para que eu vim a esse mundo depois as circunstâncias o roteiro da minha vida eu não sei eu não sei o que será de mim amanhã você também não sabe o que será de você a vida muda tanto eu fui ordenado padre há 19 anos atrás com a graça de Deus pelo bem-aventurado João Paulo II uma alegria uma alegria de Deus saber que eu devo o meu sacerdócio a um homem que está no céu um bem-aventurado um beato um beato João Paulo II que colocou suas mãos na minha cabeça e saber que lá do céu eu posso pedir e dizer para ele coloca de novo as mãos na minha cabeça mas deixa eu dizer para vocês há 19 anos atrás quando João Paulo II colocou as mãos na minha cabeça para me fazer padre há 19 anos atrás ou seja há muitos cabelos anos atrás porque eu fui careca depois há 19 anos atrás eu não imaginava que a minha vida seria o que ela se tornou eu não fazia ideia há 19 anos atrás quando eu fui ordenado padre nem por um segundo eu pensei que algum dia eu iria estar na frente de uma câmera de televisão nunca pensei isso na minha vida nunca pensei em fazer programa de rádio nunca pensei que eu iria ter um site na internet porque naquela época nunca não se falava de internet existia os primeiros passos da internet há 19 anos atrás a minha imaginação da minha vida era bem diferente eu pensava o meu sacerdócio de uma forma completamente diferente agora imagine se eu ficasse agora apegado àquele sonho de 19 anos atrás gente nós precisamos manter o foco hoje como há 19 anos atrás o foco da minha vida deveria ser infelizmente nem sempre é porque eu peco mas o foco da minha vida deveria ser o céu esse olhar simples para o céu depois Deus vai te dando circunstâncias diferentes como última palavra para concluir essa pregação eu deixo para vocês aquela palavra de Jesus sobre a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes as pombas são simples por quê? porque elas voam reto a pomba sabe onde ela quer chegar ela tem um foco ela tem um olhar simples ela sabe onde ela vai ela voa reto agora sabendo que nós temos que ter essa simplicidade das pombas nosso senhor pede também que nós tenhamos a prudência da serpente por quê? porque embora a gente saiba onde a gente vai chegar o caminho pode mudar a serpente ela caminha de forma sinuosa ela vai desviando dos obstáculos mantenha o foco é o céu vai driblando os golpes da vida como a serpente prudência da serpente quer dizer isso tenha jogo de cintura brasileiro sabe ter jogo de cintura saiba refazer os seus planos refazer os seus projetos diante das cinzas dos projetos antigos as circunstâncias desta vida vão mudando o importante é a simplicidade de saber onde eu quero chegar eu quero o céu eu quero porque Deus quer Deus preparou um lugar para mim no céu é lá a felicidade enquanto isso a felicidade daqui é sempre manchada com um pouco de frustração alegria sempre marcada por um pouco de tristeza mas se você mantém o foco você vai desviando dos golpes da vida na simplicidade da pomba que sabe onde ela quer chegar e na prudência da serpente que sabe desviar das maldades e das misérias é isso que Deus quer para nós seja o nosso olhar simples e então todo o nosso interior será iluminado por esse amor que vem do céu fique de pé e vamos agradecer a Deus por essa realidade da seu amor da sua simplicidade que nos ama e da simplicidade que nós precisamos ter para com ele Senhor Deus de misericórdia Pai de infinita bondade o meu olhar está muito complicado eu vou desviando o foco da minha vida em tantas pequenas coisinhas cada vez que eu peco Senhor cada vez que eu peco é porque eu estou ficando extrábico um olho vai para um lado um olho vai para o outro cada vez que eu peco eu perco o foco Senhor que meu olhar seja simples que meu olhar seja focado no vosso amor no céu o amor que preparastes para mim desde toda a eternidade fazei Senhor com que iluminado pela luz desse amor eu possa caminhar sem bater a cabeça nas trevas sim porque quem não tem a luz do vosso amor sai batendo a cabeça nessa vida dai-me Senhor a simplicidade de abrir os olhos para vós de enxergar sempre e quando eu me esquecer manda Senhor o teu anjo da guarda o anjo da guarda que me destes para me dar um cutucão e me lembrar me acordar para que eu tenha mais uma vez a simplicidade da pomba eu tenha um coração tranquilo e não um coração agitado como o de Marta mas o coração que sabe que uma só coisa é necessária é muito simples abraçar a cruz e caminhar para a ressurreição amém permitamos o nosso coração nessa hora ansiar por essa felicidade plena assim como o Padre Paulo Ricardo nos conduzi e nos falava lá no céu no céu a verdadeira realização no céu o nosso lugar o lugar que o Senhor preparou para cada um de nós e essa canção nos ajudará sei que terei mais mais lá no céu terei muito mais terei muito mais terei muito mais lá no céu e uma verdadeira vida aqui perto de ti felicidade felicidade sem fim sei que terei 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 lá no céu terei muito mais lá no céu terei muito mais e uma verdadeira vida aqui perto de ti felicidade sem fim felicidade sem fim canção nova play ponto com assine já